Estamos aqui na comunidade do Tucumã para acompanharmos uma situação que a comunidade já vem reclamando há bastante tempo, que é a falta de água, né? Bastante tempo a comunidade vem reclamando, ligando para o rádio, para a TV, e nós viemos na manhã dessa quinta-feira hoje acompanhar a realidade dessa comunidade e disse que tem sofrido bastante, Paulo Ricardo, com a falta de água. Como você pode ver, aqui já existe as ruas abertas, tem a energia também, mas infelizmente um bem tão principal e vital que é água, segundo os populares, aqui não tem. Você está vendo agora essa cisterna? Essa cisterna é construída com recurso próprio, isso mesmo, da comunidade. Segundo também a Thais, que foi quem chamou a nossa equipe de reportagem, a prefeitura abastecia aqui no intervalo de 15, 15 dias, mas infelizmente não vieram mais abastecer. Vale ressaltar que existe um chafariz, mas é bem distante daqui, não tem como os moradores realmente estarem pegando água na distância dessa. Bom dia, Thais. Thais, fala para a gente como é que está a situação de vocês com essa falta de água. A gente viu que você insistiu bastante, reclamou bastante em nome da comunidade, você vê algumas senhoras aqui do lado que moram aqui, e a comunidade realmente você vê que tem bastante famílias aqui. Bom dia, fala para a gente como é que está a situação sem água aqui na comunidade de vocês. A gente só depende da pipa, mas a pipa não está vindo e a gente não tem água. A gente precisa da água, se não tiver água a gente não sobrevive. Aí entra ano e entra ano, chega o prefeito na porta da gente, fala que vai fazer coisa e não faz nada por nós. Tem muitas famílias que moram aqui, vizinhas, né? Um bocado ali que está sem água. Todo mundo. Agora, essa cisterna aqui foi vocês construíram, é de vocês mesmos, né? É de vocês mesmos. Você estava me falando que antes a prefeitura em 15, 15 dias mandava o carro pipa abastecer essas cisternas, mas aí do nada esse carro não voltou mais a abastecer. E como é que vocês estão se virando então esses dias todos? Esses dias é meu marido que bota água no carro dele, né? Se não fosse ele, não tinha água. É a única solução que tem, ele que bota água, né? Para nós. Se não fosse, não tinha água. Olha, então, exatamente, você viu o que a dona Thaís falou, você pode ver aqui que nós observamos e tem bastante famílias realmente morando aqui, vivendo aqui e realmente fica meio impossível as famílias viverem sem água, algo que é essencial, que é vital para o dia a dia, né? Para as tarefas domiciliárias da família, para banho e para o próprio consumo também. Então fica aí, agora a cargo da prefeitura dar uma resposta, o que é que pode fazer por essa comunidade? Se de repente pode trazer, construir, cavar um poço, um chafariz aqui para a comunidade, para sanar de vez com relação a essa falta de água que é constante aqui e aproveitar e cobrar também do secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano uma resposta com relação a essa situação. Por que que o carro deixou de abastecer essa comunidade e o que pode ser feito então? Se o carro não vem mais, pode ser construído um chafariz nessa comunidade?